Música Oi, o blog de escalada está aqui na Adventure Sports Fair 2013 em São Paulo na comemoração de 15 anos da feira esse ano está sendo anunciado como a maior edição de todas já realizadas a gente veio conferir todos os equipamentos e novidades que a feira está mostrando essa é a exposição da feira internacional de esportes radicais, a ISPO e aqui no nosso display nós temos os objetos, os produtos que foram mais bem qualificados de acordo com a classificação ISPO Award temos produtos de classificação medalha de ouro que são os melhores em sua categoria e os produtos que são classificados como produto do ano que são os melhores de todas as categorias todos os produtos nesse estande são meramente expositivos nenhum está comercializado ainda no Brasil mas a ideia do estande é firmar as tendências que estão para chegar na área dos esportes radicais Paulo Scala está aqui com o Sérgio Sérgio é o administrador aqui da Adventure Sports Fair Sérgio, fala um pouco mais para a gente de como está sendo essa edição da Adventure Sports Fair Olha, está sendo uma surpresa bem grande nós estamos recebendo um público bastante bom hoje e com bastante novidades também a feira expandiu um pouco o conceito de outdoor sports que na verdade traduzindo é esporte ao ar livre então nós estamos com um setor de board sports aqui que tem prancha, skate, surf, kite surf e também introduzimos a corrida que é uma coisa que vem crescendo muito no universo nosso da aventura e a gente quer transformar na verdade a Adventure numa feira de esportes que tem a ver com comportamento, com estilo de vida e outra coisa é também praticar minimamente os esportes interativos que num pavilhão a gente não consegue reproduzir tão bem mas tem aqui um tanque de canoagem então vai lá, faz um pouquinho, mergulha para quem nunca mergulhou, mergulha no tanque então eu acho que esse primeiro contato, esse universo essa transpiração de aventura, isso é muito bom na feira o principal objetivo da feira é conquistar novos adeptos pro esporte tá bom, muito obrigado